Pois então, os amantes de velocidade que acompanham os papos do canal Dr. N, sei que vocês curtiram demais aqueles jogos de motocross no PS3. Então hoje nós vamos dar um segmento no mesmo estilo, só que com uma viagem em quatro rodas, pegando jogos insanos de rally e off-road que vão pegar fogo na pista. Deixa eu lhe apresentar os sete jogos que vão sair em chamas na sua tela de PS3. Boa RC 4, FA World Rally Championship, é um jogo de rally que apresenta o que o mundo real tem de melhor. Vamos tomar as manchas de lama e enfrentar as montanhas nevadas na Alemanha ou os trilhos salgados do rally do Brasil e da Argentina. Essa parada é tão real que vocês podem também sentir como é comandar os carros de rally das principais equipes do mundo como a Volkswagen, a Ford Abu Dhabi e a M Sport Ford. E ainda tem mais, nesse game você também pode sentir o que é como trabalhar como engenheiro de equipe, melhorando o desempenho do veículo ao longo da temporada de competição. E sabe o que é a melhor parte? Tudo isso com gráficos impressionantes, sombreamento e efeitos de luz que vão fazer vocês sentirem que a adrenalina é de verdade. Agora vem aí o Dirt 3. Esse game também não vem à toa como uma das melhores experiências de rally e off-road da PlayStation 3. O combo aqui é uma mistura de picadas de rally e eventos off-road, o que faz dele um prato cheio de intensidade e emoção. A gameplay do Dirt 3 é mais foda do que qualquer coisa. Os carros têm um controle pesado e a aderência do solo é muito realista. E ainda tem os gráficos. Parece que vocês estão num filme ou num comercial de energético com efeitos especiais de iluminação, chuva e com pó de solo, dando efeito de realismo sensacional. Parece que o Dirt 3 é tudo mesmo, né? Pois tem mais. Esse game também tem uma jogabilidade adaptativa e personalizada de diferentes modos de controle e dificuldade. Motorstorm Apocalipse, meu bom. É um rally apocalíptico, cara. Você vai pilotar seu carro em cenários pós-apocalípticos com terremotos e desmoronamentos à sua volta? É muito louco. Você tem que ser super mão na roda e ousado para sobreviver nesse jogo. Seus pneus sujos estarão derrubando paredes e pulando sobre buracos no solo, você vai estar literalmente voando no ar. É sério, meu bom. Você vai sentir essa adrenalina na sua veia enquanto tenta vencer a competição e ficar vivo. Essa pegada pesada do jogo vem da sua história também. Você está tentando sobreviver em uma cidade que foi destruída por um terremoto e você está competindo contra outros pilotos loucos para sobreviver. Todo mundo está tentando sair vivo e você é um dos que estão dispostos a fazer o que for preciso para ficar no topo. É só intensidade e desafio puro, mano. Fuel é um jogo de corrida com um território enorme e divertido. É como se você estivesse correndo por um deserto sem fim. E eu quero que vocês saibam uma coisa. Esse jogo é grande. Ele tem 14 mil quilômetros quadrados de terreno, mano. Você pode explorar desertos, planícies, montanhas e várias outras coisas. Nesse game, você vai dirigir tratoras, jipes, SUVs, carros de rally e até mesmo carros de corrida nas pistas. É uma diversidade que vai fazer sua cabeça girar mais rápido do que seu pneu. A jogabilidade é tão legal quanto o mundo aberto. Você pode escalar montanhas, descer rios, atravessar desertos. Tudo com a velocidade máxima. Você pode se divertir como nunca antes nesse mundo aberto que é mais extenso do que você pode imaginar. Mas não se engane com esse mundo grande e bonito. Você vai ter que ser esperto para ganhar nas corridas. Você tem que encontrar os melhores caminhos, evitar obstáculos e gerenciar seu combustível. Essa é a parte divertida do jogo. Baja Edge of Control é a parada certa para quem curte off-road e rally. Nesse jogo, você vai correr pelos desafios intensos da Baja Califórnia e outros trilhos nos Estados Unidos e no México, com gráficos fodões, uma jogabilidade ainda melhor e uma dose de intensidade. Baja Edge of Control vai pegar sua adrenalina no gargalo. Nesse jogo, você tem mais de 90 veículos diferentes para escolher. E você pode customizar esses carros para se encaixar melhor na sua personalidade e em cada tipo de picada e terreno. O Jeremy McGrath's Off-Road. Você vai correr em veículos tipo buggies, jipes e caminhonetes pelo deserto a toda velocidade. Mas esse também não é o tipo de jogo que você pode dar uma volta tranquila. O Jeremy McGrath's Off-Road é um jogo de corrida frenética, onde você tem que estar preparado para fazer manobras de último minuto e evitar colisões. O SEGA Rally Online Arcade é a definição pura de rally. Você vai dirigir carros nos trilhos desérticos mais radicais que você pode imaginar, com gráficos clássicos da SEGA e controles perfeitos. É quase como se você estivesse lá, sentindo o calor do deserto e a poeira sujando seu cabelo. É muito louco. Esse jogo também te traz um multiplayer hardcore que vai te deixar com o sangue quente. Você pode se juntar a corridas online com seus amigos ou competir com outros pilotos no modo arcade, onde você pode subir posições em uma tabela de liderança. Como qualquer jogo bom, SEGA Rally Online Arcade tem uma trilha sonora alta. É como se você estivesse ouvindo o motor estourando enquanto a música rock anda junto de você na pista. Então, se você estiver pronto para a aventura mais radical que um jogo de rally pode oferecer, vá atrás do SEGA Rally Online Arcade. É isso aí, galera. Mais essa aventura aqui terminou no canal Doutor N. Se curtiu essa viagem pelos jogos de rally e off-road mais insanos da PS3, apoie o canal com um like e se inscreva para não perder a próxima corrida. Então aproveita o game e o gostinho da adrenalina enquanto mais ninguém ouve e deixa aquele comentário no final com a tua corrida preferida. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho